Olá, bem-vindos novamente ao canal da Europlus. Eu hoje vim aqui a uma obra para responder, e não havia sítio mais perfeito do que este, para responder a uma pergunta que é como encontrar um empreiteiro de confiança para fazer as vossas obras? É uma pergunta que fazem recorrentemente, tanto no canal como no grupo do Facebook, o nosso grupo gratuito no Facebook, e também já perguntaram nos cursos esta questão de encontrar bons empreiteiros. E aqui eu não tenho propriamente um método que me levou anos a descobrir. Aqui eu aplico mais o bom senso, sempre apliquei o bom senso e sempre me pareceu aquilo que funciona melhor. Vocês têm vários métodos que eu vou já, ou várias dicas se quiserem, como encontrar bons empreiteiros, que eu vou já detalhar de seguida. Mas antes disso, deixem-me pedir-vos o vosso like. Nós gostamos muito do vosso like, porque é uma forma de valorizarem o nosso trabalho, sem gastar dinheiro absolutamente nenhum. Basta chegarem ao botão e esmagarem o botão com o vosso rato. Não custa absolutamente nada e é uma forma fantástica de vocês nos dizerem a nós, que gostam deste tipo de conteúdo. E dizerem também ao YouTube que o nosso conteúdo é de valor e juntos crescermos este projeto. Ganhamos nós, ganham vocês, com mais vídeos, mais vídeos de qualidade e mais interação. E ganhamos todos e crescemos juntos. Ora bem, o primeiro método que eu acho que é talvez até o melhor para vocês encontrarem empreiteiros de confiança é precisamente pedindo referências. E agora vocês podem achar que isto é demasiado simples para chegar a um bom resultado, mas é assim que eu fiz várias vezes e sempre funcionou. Pedir referências, ou seja, vocês veem obras que estão a ser reabilitadas, vocês pedem para entrar na obra. Aqui têm que ter aquele jogo de cintura que eu muitas vezes digo que os investidores imobiliários têm que ter e os investidores em ações não necessitam de ter. Devem entrar numa obra, pedir naturalmente para entrar na obra, falar com o responsável. Ou depois de um edifício ter sido, um edifício ou um imóvel de uma forma geral, ter sido reabilitado, devem falar com o dono de obra, ou seja, com o dono do imóvel que mandou fazer a obra, e perguntar-lhe referências. No fundo, perguntar como é que foi o trabalho do empreiteiro, se o empreiteiro cumpriu os prazos, se trabalhou bem, se cumpriu tudo aquilo que estava estipulado ao nível de material, se trouxe a mão de obra necessária para a obra que havia prometido, e, mais importante de tudo, se o dono do imóvel está contente com o resultado final. Se ele disser que sim, vocês devem pedir o número do empreiteiro a esse proprietário e devem começar a contactá-lo e pedir orçamentos de obra. Uma coisa muito importante, que eu também já falei várias vezes, é que o investidor imobiliário tem uma grande vantagem relativamente a alguém que remodela, no fundo, um imóvel de quando em quando, que é o facto de ter volume. E isso permitir uma negociação melhor com o empreiteiro, e vocês devem logo alertá-lo para isso. À partida, quando várias pessoas começam a recomendar o mesmo empreiteiro, isso é um excelente indicador de que, efetivamente, o empreiteiro se trata de uma pessoa de confiança e que faz um bom trabalho. Ok, segundo método. Basicamente, vocês vão à internet, procuram por empreiteiros na vossa região, contactam alguns, falam com eles, trazem-nos aos imóveis que vocês querem reabilitar, pedem orçamentos e mais do que isso. É aqui um ponto em que normalmente começa a haver alguma renitência por parte dos empreiteiros, e é natural porque eles já não têm acesso aos imóveis que antes reabilitaram, mas é precisamente isso. É vocês pedirem a esses empreiteiros para vos mostrarem obras que tenham sido feitas, e depois aí podem até contactar o dono de obra e perguntar se ficaram contentes com o serviço que foi feito pelo empreiteiro. Ou seja, este é, no fundo, o método anti-referência. Vocês, na realidade, vão primeiro ao empreiteiro e depois é que perguntam, eventualmente, a pessoas que fizeram obras com aquele empreiteiro, se gostaram do serviço. Basta, muitas vezes, avaliar as obras que foram feitas, perguntarem a esses empreiteiros quanto é que foi o valor de cada uma das obras que eles vos mostram, para vocês terem também uma noção daquilo que é o custo desse empreiteiro, porque há várias gamas de custos e há empreiteiros mais baratos e outros mais caros. Naturalmente, isso, muitas vezes, também se reflete no tipo de trabalho que é feito e no valor da empreitada, mas isto é outra das coisas que podem fazer, portanto, é este sistema anti-referência, como eu lhe chamo, é o segundo grande método. Ok, terceiro método, e este método é, no fundo, o mercado a funcionar. Vocês têm que ter muito, muito cuidado com a forma como o aplicam, porque podem facilmente ferir suscetibilidades e entrar em conflito com alguém. Têm que ser muito, muito, muito éticos ao fazer isto. Aquilo que eu já fiz foi observar obras de empreiteiros que eu, muitas vezes, não conhecia, pedia para entrar nas obras, era-me permitido, pelos ônus da obra, entrar nos imóveis e via trabalhadores que, efetivamente, trabalhavam muito bem, pelo menos eu achava, ao avaliar da minha percepção, que eles trabalhavam muito bem. E, a certa altura, convidei essas pessoas a trabalharem para mim, tal como já fiz noutras circunstâncias, em que fui observando pessoas que trabalharam em vários pontos diferentes, desde notários particulares, até imobiliárias, do ponto de vista de revisão processual de imóveis, até pessoas de gestão de imóveis, e convidei essas pessoas a trabalhar para mim. É muito, muito importante vocês não quebrarem a ética. Portanto, se têm alguma relação com esse empreiteiro, se têm alguma relação com essa imobiliária, se têm alguma relação com essa empresa, de uma forma geral, nunca, naturalmente, abordem essas pessoas para trabalharem para vocês, porque isso seria, naturalmente, comprometer a relação comercial que vocês têm com essas pessoas, e vocês não gostavam que os fizessem isso a vocês. Outra coisa totalmente diferente é, efetivamente, olhar para o mercado, encontrar um bom ativo no mercado e abordá-lo se quer trabalhar com vocês. Naturalmente, terão que lhe pagar mais, previsivelmente, para que ele trabalhe para vocês, mas é perfeitamente possível. Este terceiro método é muito importante, é muito eficaz, é muito rentável até no longo termo, mas parte do pressuposto que vocês já têm volume suficiente para, como eu, constituírem a própria equipa de empreitada. Isto é bastante mais complexo, é bastante mais moroso. Quando eu comecei, eu estava longe de imaginar que eu teria uma equipa de empreitada, ou duas, no caso, a trabalhar exclusivamente para mim, e é algo que se constrói com o tempo. Vão dando um passo de cada vez, não sejam, no imobiliário, é muito importante termos a noção de que, se formos gananciosos, pode ser muito pior do que sermos ambiciosos, ou seja, a ganância, muitas vezes, no imobiliário, deitou muita gente abaixo, falando num português mais corrente, e vocês devem sempre ter os pés no chão e começar com uma equipa muito pequena, no caso de o constituírem, no caso de a constituírem, de constituírem essa equipa e irem alargando aos poucos. É muito importante dizer que se vocês não têm, pelo menos, quatro, cinco imóveis para reabilitar durante um ano, então, claramente, não compensa constituir a própria equipa. Para isso, vocês, provavelmente, vão ter que abrir uma empresa, ou, pelo menos, coletarem-se como empresários em nome individuais, e terem contratos de trabalho, ou celebrarem, aliás, contratos de trabalho com essas pessoas para que elas trabalhem para vocês. É um método bastante mais arriscado, mas que é bastante mais rentável no longo termo, porque a margem de obra fica precisamente para vocês, que se vai traduzir nas rentabilidades de buy and hold, de comprar para arrendar, ou no lucro da revenda, no caso de optarem por fix and flip, ou seja, compra e revenda. Se gostaram deste vídeo e se acham que isto foi útil, e mais do que isso, se acham que pode ajudar alguém, estes são os métodos, os três métodos que eu usei na minha vida, eu não vou recomendar nada que eu não tenha usado, há livros só a falar disto, especialmente nos Estados Unidos, de como encontrar bons empreiteiros. Eu comecei a pedir referências, aliás, eu comecei a entrar em imóveis, a fazer o esquema anti-referência, depois passei para o esquema de referência, e por fim, constituí a minha própria equipa, hoje em dia, tenho duas equipas de empreitada independentes, e elas trabalham exclusivamente para mim, para reabilitar os meus imóveis. Foi isto que eu fiz, funcionou comigo, eu não garanto que funcione consigo, mas são dicas muito importantes e muito valiosas para efetivamente começar a constituir, enfim, a trabalhar com pessoas sérias, que trabalhem bem, porque um bom investidor imobiliário que reabilite, tanto para vender, como para arrendar, tem que ter empreiteiros de qualidade a trabalhar com ele. Se gostaram deste vídeo, por favor, deixem-nos o vosso like, é uma forma brutal de vocês nos ajudarem e de terem mais conteúdo, ganham vocês, ganhamos nós e ganha também a comunidade em geral, porque o YouTube vai recomendar este conteúdo a mais pessoas. Bons negócios imobiliários, com empreitadas próprias ou não, mas com bons empreiteiros a trabalhar com vocês. Um abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri